O ano mal começou e já tem gente de olho no tão temido vestibular, é importante aí, principalmente os jovens estudantes, né? Ficam de olho naquela preparação, de repente bateu na trave, não conseguiu ingressar naquela faculdade dos seus sonhos na última, mas o sonho não pode morrer, a gente precisa trabalhar sempre pra fazer acontecer. Em Araraquara, a Unesp tá com inscrições abertas pro cursinho preparatório para o vestibular. E é um cursinho totalmente gratuito, viu? Tem mais informações na reportagem do Eric Pizzani. Vem comigo, põe na tela. O sonho de entrar na universidade está próximo para o Lucas. Parecia difícil, mas o esforço dele, somado a um curso preparatório gratuito, foi o suficiente para ser aprovado na Unesp e na Unicamp. Eu sempre tive muita dificuldade em conseguir sentar, prestar atenção. E muita gente fala que, ah, eu não consigo sentar, não consigo estudar, sabe? E isso é mentira. Tipo assim, eles dão um maior apoio aqui no cursinho. Todos eles são mais que professores, são amigos nossos, entendeu? Eles estão aqui pra ajudar a gente. Eu mesmo não acreditava que eu podia passar e eu consegui, tanto que foi uma emoção pra mim muito grande. E chegar até aqui pra mim foi uma emoção muito grande. Além do Lucas, cerca de 70% dos alunos que passam por aqui conseguem aprovação. A tão temida prova dos vestibulares pode ficar mais fácil. O curso NEAR, Núcleo de Estudos de Araraquara, é gratuito e são priorizadas as candidaturas de estudantes de baixa renda. O projeto é vinculado à Faculdade de Ciências e Letras da Unesp de Araraquara. O cursinho de geração NEAR é um cursinho popular, então nós oferecemos aulas 100% gratuitas pra população de Araraquara e região com o objetivo de ingressar numa universidade pública ou numa universidade particular com bolsa, né? Então o objetivo é estender esse estudo da escola pública. Quem pode participar? Bom, todos que tenham interesse em entrar na universidade podem participar. Estando no ensino médio, primeiro, segundo ou terceiro colegial, ou já formado. Mesmo que já tenha formado há muitos anos, quer voltar aos estudos, nós atendemos todos. Os cursinhos populares, no geral, eles acabam tendo um conteúdo que é estabelecido não de forma padronizada ou apostilada, mas organizado de forma mais... promovendo a autonomia dos docentes que atuam no cursinho. Então esses conteúdos, aqui no cursinho de geração NEAR, eles são organizados pelos próprios docentes. Então, a cada ano a gente vai reformulando a nossa organização curricular de forma a promover, nos próprios docentes, que são todos alunos de diferentes cursos de graduação da Unesp, formação pedagógica também, para conseguir saber quais que são esses melhores conteúdos a serem aplicados em cada parte do ano, a fim de conseguir fornecer para os alunos o conteúdo que é necessário para eles conseguirem ter um bom desempenho no vestibular, mas ao mesmo tempo fornecer uma formação para eles como cidadãos, no geral. Nós temos um link na bio do nosso Instagram, que é cursinho de geração NEAR. Nele, temos um formulário com todas as informações que o aluno precisa saber, os horários de aulas, que é de segunda a sexta, no período da tarde, das duas às seis e meia, além de outras informações e documentos que são necessários. E nesse formulário, o aluno preenche com todos os seus dados, manda uma carta de interesse, que nós não vamos priorizar a escrita, mas sim para conhecer o aluno, e também o formulário socioeconômico, que vamos dar prioridade para estudantes de escolas públicas ou com menor renda, já que o cursinho é um cursinho popular, né? Além disso, desse formulário e dessa carta de interesse, que vai estar aberto até o dia 31 de janeiro, nós também temos as matrículas presenciais, que vamos convocar os alunos que estão inscritos por esse formulário para fazer a matrícula aqui no cursinho, na Chácara Sapucaia, no dia 26 de fevereiro. Gente, venham, por favor, vocês conseguem, não deixem passar essa oportunidade de passar.